Pessoal, o Grupo Escolar Padre Cícero e a gente se encaminha para a Praça Padre Cícero através da Alameda. Vamos por aqui pela Alameda. Depois a gente anda um pouquinho lá na praça. Fluxo de gente aumentando, se Deus quiser, ficará muito maior, né? Novamente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Juazeiro do Norte. Pessoal que está assistindo também, né? Que não pôde vir. Fiquem sempre com a gente, sejam sempre bem-vindos. E vocês sabem que Juazeiro do Norte é de vocês, né? Então aqui é a Alameda. Tem essa primeira parte da Alameda, gente. E antigamente, aqui era o ponto de ônibus, né? A parada dos ônibus. E hoje, a gente é a Alameda. Rua São José, descendo aqui direto. A gente chega ali na Casa Museu, também no Abrigo, Nossa Senhora. Vou fazer assim. Chegando ali na praça, eu dobro e a gente desce por lá, até a Basílica, tá bom? Vou fazer assim com vocês. Então aqui a gente já vê a praça, ó. Coluna da hora. Hoje, dia 10. 10 de setembro. Vamos achar um jeito aqui de passar. Vamos lá. Escola de Saberes Daniel Valker. Antigo Casarão dos Vianas. Aqui já passa a ser o centro gastronômico, né? À noite, vendem as coisinhas. Lembrando que se você quer chegar na igreja de São Miguel, Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, basta pegar essa rua aqui da Alameda, ó. E descer direto, gente. Direto aqui, ó. Sem rumo. Ao invés de você subir pra capela, você desce aqui, ó. Praça Padre Cicero, você pega à esquerda. Tá bom? Ó. Temos a Praça Padre Cicero aqui. Você pega aqui, ó. À esquerda. Vai direto. Seguindo aqui, na Rua Padre Cicero, você chega lá na Igreja dos Salesianos, Paróquia ao Sagrado Coração de Jesus. Então, Praça Padre Cicero, a gente tem Monsenhor Murilo, Padre Cicero, Beata Maria. Então, nossa querida Praça Padre Cicero. Aqui a noite é top, né, gente? Muito movimento. Aqui está tudo de bronze. Foi inaugurada quando o Padre Cicero ainda estava em vida. E detalhe, ela tem exatamente o tamanho do Padre Cicero. Mesmo tamanho, largura. E detalhe, eu vou até pra ali pra eu contar pra vocês um pouquinho. Quando o Padre Cicero faleceu, né, as pessoas, elas ficaram atordoadas. Muita gente fechou o comércio, muita gente foi pra outro canto. E os romeiros, né, sentiam aquela ausência do padrinho. E chegava aqui e dava de cara com a estátua. Porque aquela coluna, ela só foi construída um ano depois, dois anos depois, enfim. O Padre Cicero não chegou a conhecer a coluna. Ele sabia, né, que tinha um presente, que era o relógio que o Pelúzio fez pra ele. Mas não chegou a ver porque faleceu em 34, né? Mas quando os romeiros chegavam aqui, eles procuravam o Padre Cicero. E tinham aqui essa imagem como homenagem. E essa imagem, ela tem uma história muito, muito linda, né? E até hoje está aqui conosco. Isso é muito massa. Para os romeiros. Ali tem a representação de Juazeiro em 1827. Capela de Nossa Senhora das Dores, as casinhas. Lembrando que Juazeiro do Norte se desenvolveu, né? Olha a lua ali. Se desenvolveu por causa da capela Nossa Senhora das Dores, né? Nossa Senhora das Dores. Acho que eu falei Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, mas eu errei se eu falei. É o costume. A capela de Nossa Senhora das Dores. Juazeiro cresceu graças a essa devoção dos romeiros à Nossa Senhora das Dores. E ao milagre da hoste. Ali nas costas tem o Badalo, né? O Badalo do Sino. Que antigamente era fechado e hoje ele tem o vidro. Para você ver mexendo. É engrenagem, aliás. Eu estou perdido hoje, né? Escuta aqui, ó. Escuta, escuta. Daqui eu vou descer com vocês. Lá para a Basílica. Quem é esse cantor aí? Quem é esse cantor aí? É, é. Aqui está a animação, gente. Ó, escutinho. Aqui os romeiros de roxinho. Barra de São Miguel, acho que é, né? Barra de São Miguel. Agora, escuta. Escute essa aqui. Barra de São Miguel. É a nossa querida praça. Eu vou pegar, gente, a São... São José. Para a gente descer, para eu mostrar para vocês o movimento. Chegando ali, a gente segue naquela ruinha ali. Para quem quer saber, gente, deixa eu passar um pouquinho aqui, para mostrar para vocês uma coisa. Olha, aqui, Praça Padre Cícero, Rua Padre Cícero. Gente, a farmácia, a antiga farmácia dos pobres, hoje, Casa dos Pobres, é ali. Ó, tem um letreiro lá em cima, 1913. Tá? Então é ali, ó. Vou mostrar para vocês melhor. É lá, na Casa dos Pobres, que vende o bálsamo da vida. Tá bom? É ali, ó. Vizinho da casa, Malu. Vamos descer aqui. Que rua São José, ou Rua Padre Cícero. Falei para vocês que hoje eu estou meio atrapalhado. Mas vamos lá. Rua Padre Cícero. Que é a rua da Basílica, né? E aí a gente dobra aqui. Porra, a gente pega aqui depois. Vamos por aqui. Alguém me perguntou assim, Tiago, você gosta de uma maria? Eu falei, gostar? Eu amo, rapaz. Melhor época do ano. Falou em uma maria, o coração dispara, feito, sei lá, um badalão doido. Não é por isso que às vezes eu estou gaguejando, gente. É porque é muito massa. Para quem viu a pandemia e o susto, né? De não ter mais, assim, enfim. E começar a ver, os olhos brilham. Dobrando ali, gente, vai para a Capela de Socorro. Tá bom? É tudo pertinho aqui. Então, Rua São José. Quem não podia passar? Caso museu, gente, Padre Cícero, visitem. Aqui foi onde o Padre Cícero faleceu. Logo nós iremos fazer nossa visita aqui. Padre Cícero costumava ficar nessa janela aqui, conversando com os romeiros. Deus quiser, logo, logo a gente estará aqui. E aí, a banda de pifo. Pifo. Deixa eu dar tempo para a gente pegar. Deu um pouquinho, né? Vamos continuar aqui na Rua São José para mostrar para vocês as coisas, né? Para vocês comprarem as novidades. Mais uma vez. E aí 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 Aqui gente, o abrigo Nossa Senhora das Dores. Padre Cícero residiu em 1906, de 1906 a 1934. Se Deus quiser, logo também iremos visitá-lo, né? Visitem! Aqui tem Rapadura, doce, ó Alumínio, tem de tudo Que é o Paraguai Do Juazeiro Tem de tudo Aqui sandálias, blusinhas Pra comprar, né? Ou pra fazer... Tá com sede e beba água mineral Viz de maria Água mineral Beleza, né? Tá com sede Quatro reais O pastel ganha o suco O pastel feito da hora O pastel feito da hora Vocês que vão passando aí, viu? O pastel feito da hora, tá bom? O pastel feito da hora, tá bom? O pastel de amoroso Aqui, ó Utilidades do lar E aí É Ah É É É É É Aqui, Rua do Brejo, uma das primeiras ruas do Juazeiro. Faz conexão entre a Rua São José e a Rua Padre Cícero, para chegar até a Basílica. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui, mas já já a gente vem com mais vídeos, se Deus quiser. Um beijo!